Nesse vídeo você vai saber tudo sobre como será o Campeonato Cearense de 2024 na televisão. Tem mudança na TV aberta, tem mudança na internet e para não perder nada e ficar por dentro de tudo, é só conferir esse vídeo a partir de agora. Muito bem pessoal, sejam todos bem-vindos ao Blog do Alan Simão, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão e aqui você sempre sabe onde o seu time joga. Quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que colaborou, que contribuiu para que a gente alcançasse a marca de 100 mil inscritos ainda no fim de 2023. Eu trouxe esse desafio nas lives que a gente faz aqui no canal e literalmente no último dia do ano, a meia-noite 15 do dia 31 de dezembro, a gente conseguiu. Muito obrigado de coração. Quando a plaquinha do YouTube chegar, a gente vai fazer o unboxing ao vivo aqui no canal para vocês acompanharem junto comigo, porque essa conquista é de vocês também, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o campeonato cearense. Já vou dizer que eu não vou conseguir fazer um desse para cada uma das unidades da federação aqui do Brasil. Então eu estou fazendo um teste com o cearense, vai ter um vídeo também do pernambucano, para ver como eles performam em audiência. Se eles forem bem, a gente pode trazer outros estados também, como o campeonato mineiro, o campeonato gaúcho e por aí vai. Por enquanto eu estou fazendo um teste com os estados que mais dão audiência aqui para o nosso canal. São Paulo e Rio de Janeiro já foram. Então vamos com o campeonato cearense. O primeiro tópico que eu tenho a destacar é que a TV Verdes Mares está de volta às transmissões em TV aberta. Depois de uma temporada na TV Cidade, que é afiliada à Record, e de dois anos na TV Jangadeiro, que é afiliada ao SBT, o cearense está de volta à afiliada à Rede Globo. Pois é, esse ano novamente a gente vai ver o campeonato cearense na TV Verdes Mares com aqueles horários que você já conhece, né? A Globo não tem mais o Paulistão, não tem mais o Carioca, e por isso libera as suas afiliadas para transmitir as partidas aos sábados, às quatro e meia da tarde. Mas já já a gente vai olhar juntos a tabela detalhada com os horários e com as transmissões. O segundo tópico do vídeo é a entrada do canal Gault. O Gault, que está com mais de um milhão e duzentos mil inscritos aqui no YouTube, foi lançado no mercado de transmissões em julho do ano passado, agora vai transmitir também campeonatos estaduais. O cearense, o pernambucano e o carioca. No caso do carioca, foi o mais fácil de explicar, porque o Gault vai transmitir tudo, né? A exceção são os jogos do Vasco como mandante, porque o Vasco não fechou com ninguém, pelo menos até o momento em que eu gravo e edito esse vídeo. No campeonato cearense, serão algumas partidas que a gente vai ver na tabela também, em média duas por rodada. E assim como no caso do Paulistão, a Federação Cearense de Futebol já desmembrou, já detalhou toda a tabela da fase de grupos, da primeira fase da competição. O terceiro tópico é que o GE.com, o site da Globo, o portal Globo Esporte, também vai transmitir o campeonato cearense em 2024, e não serão apenas os jogos que a TV Verdes Mares também vai transmitir em TV aberta lá no Ceará. Serão outras partidas também, então mais uma opção, mais uma possibilidade gratuita para você ver esses jogos pela internet, além do canal Gault. É muito bacana, já já nesse vídeo a gente vai olhar juntos a tabela. Agora, as partidas que não estarão nem na TV Verdes Mares, nem no Gault e nem no GE.globo.ce, que é o Ceará, estarão no canal da Federação Cearense de Futebol aqui no YouTube. Então, todas as partidas, o canal da Federação vai garantir que 100% dos jogos tenham alguma transmissão. Se o jogo não estiver nem na TV aberta e nem nos canais que a gente já falou de streaming, o Gault e o GE, eles estarão na FCF TV. Então, dito tudo o que precisa ser dito aqui sobre quem vai transmitir o Cearense, vamos olhar agora quais foram as escolhas da televisão, da internet, as datas e os horários da primeira fase da competição. Muito bem, estamos agora aqui na nossa tela de reagir às tabelas, né? Já estamos fazendo isso com o Paulistão, com o Carioca, e agora fazemos com o Cearense também. Esses cantos que você vê ali com os números, né, são as transmissões, as indicações de transmissões que a Federação Cearense colocou. Então, nós temos aqui, número 1, é a TV Verdes Mares, número 2, é o canal Gault, número 3, é o GE.globo.ce e o número 4, é o canal da Federação Cearense de Futebol, aquelas partidas que eu falei que eles vão garantir. São partidas boas até, né? Logo na estreia que a Federação Cearense vai ter esse ferroviário e floresta. Mas vamos começar do começo, né? O horário de transmissões que a Globo abre para as suas afiliadas. Vou até ampliar para vocês aqui, ó, dia 20 de janeiro, sábado, 4h30 da tarde, com transmissões da TV Verdes Mares e também do Gault, tem Fortaleza contra o Horizonte. Às 6 da tarde, Ferroviário e Floresta no canal da Federação Cearense, assim como o Iguatu e o Atlético Cearense, no dia 21, domingo, às 4h da tarde. E no próprio domingo, dia 21, às 5h30 da tarde, tem Maracanã e Ceará, com transmissões do Gault e também do GE.globo. Ou seja, tirando a exclusividade do Gault, mas muita gente vai achar mais fácil assistir aqui no YouTube do que no portal da Globo, né? Vamos ver quais serão as qualidades das transmissões, especialmente a ligação de ambos com o Ceará. O GE.globo deve ser a galera da Verdes Mares, então eu não tenho tanta dúvida com relação a isso. Vamos ver como é que o Gault vai tratar não só o Cearense, mas também o Pernambucano e o Carioca em 2024. E para completar, a rodada tem Calcaia e Barbalha no dia 22 de janeiro, segunda-feira, às 8h da noite. Segunda rodada para você, temos aí no fim de semana seguinte, né? Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, às 8h da noite, Horizonte e Maracanã no canal da Federação. Ceará e Floresta é o jogo da Verdes Mares, às 4h30 da tarde, no sábado, dia 27. Também nesse dia, às 6h da tarde, tem Iguatu e Calcaia no canal da Federação Cearense. E temos aí no domingo, dia 28, dois jogos, às 4h, o Atlético contra o Ferroviário no canal da Federação. E esse Barbalha e Fortaleza, às 5h30 da tarde, com o Gault e também o GE.globo.ce. Na terceira rodada, que acontece no meio de semana, a gente não tem transmissões em TV aberta, porque a Globo não vai liberar esse horário. Afinal de contas, o que vale, o que importa para a emissora é o Big Brother Brasil em rede nacional. Então, o GE.globo vai poder transmitir dois jogos que são os mesmos do canal Gault, né? São Fortaleza e Iguatu e também Ceará contra o Atlético. Esses jogos em dias diferentes, dia 31 de janeiro, quarta-feira, e 1º de fevereiro, quinta-feira, no mesmo horário, né? Oito da noite. Legal, ficou uma sessão interessante. Para quem vai no estádio, é super legal também. Os dois jogos serão em Fortaleza, um no Castelão, outro no PV. E a gente vai poder acompanhar isso no Brasil inteiro com a internet, o que é bacana também. Eu sei que o torcedor cearense, o torcedor do Fortaleza, o torcedor do Ceará, se incomoda por não ter na TV aberta, que é o mais fácil de assistir, mas pelo menos estará de graça em duas frentes. Para quem gosta da transmissão da TV Verdes Mares, estará no GE. E para quem gosta de uma transmissão diferente, vai estar no Gault também. E os jogos da federação nessa rodada, Calcaio e Ferroviário, no dia 31, quarta-feira, às 7 da noite. Barbalha e Maracanã, no sábado, dia 3, às 4 horas da tarde. E no domingo, às 4 e meia da tarde, tem Floresta e Horizonte. Mas é um jogo também da Federação Cearense de Futebol. Vamos passar agora para a rodada número 4, né? Que acontece no meio de semana seguinte, dia 7 de fevereiro, mais uma vez acontece esse esquema. São dois jogos acontecendo, um na quarta, o outro na quinta, com cada um dos grandes, para transmitir no GE e também no Gault. Não tem TV Verdes Mares. E as transmissões terão aí Ferroviário e Floresta, jogaço, no dia 7 de fevereiro, às 8 da noite. No mesmo horário, no dia 8, quinta-feira, tem Ceará e Calcaia. E os jogos da federação, na quarta, dia 7 de fevereiro, às 7 da noite. Tem ali Maracanã e Iguatu. Na sexta-feira, dia 9, né? Já é em clima de carnaval, Floresta e Barbalha, às 8 da noite. E no sábado, às 4 da tarde, tem Horizonte contra o Atlético. Passando agora para a quinta rodada, volta a TV Verdes Mares e volta com muito empenho, né? Essa é a última rodada dessa fase e nós vamos ter ali o jogo entre Fortaleza e Ceará, com transmissões da TV Verdes Mares e também do Gault. Não está sinalizado o GE.globo, né? Então, ficando só a TV Verdes Mares e o Gault e os outros quatro jogos estarão no canal da federação. São Calcaia e Horizonte, Atlético e Barbalha, Ferroviário e Maracanã e Iguatu e Floresta. Então, não terá transmissão, pelo menos, com essa tabela. E aí, o resto do campeonato estão aqui como jogos a definir ainda com datas básicas, né? Não tem nada previsto ainda e a gente vai esperar semifinais, final e tudo mais. Mas é isso, o campeonato cearense está bastante diferente, tem mudanças e a gente não perdeu a possibilidade aqui de fora do Ceará de acompanhar, né? Eu sempre gostei muito de ver as finais transmitidas quando era na Jangadeira aqui no YouTube, TV Cidade também fez. Eu gosto muito de acompanhar e não vou perder isso porque vai ter jogos no GE e vai ter jogos no Gault também. E você, onde vai assistir ao campeonato cearense? Gostou desse formato de vídeo? Dá pra gente fazer em outros estados? Isso vai depender não só do seu comentário, vai depender muito da audiência que ele tiver, beleza? Então espalha esse vídeo por aí, espalha para os amigos nos grupos de WhatsApp do Telegram, se inscreve lá também, está na descrição aqui para você se inscrever nos nossos canais gratuitos, assim você recebe os links quando tiver novos vídeos ou novas colunas com informações da mídia esportiva. Vou te esperar no próximo vídeo, esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!